Guaracinho desiste de Griselda e acaba dando uma investida, mas ousado, tascando um beijão surpresa na boca da nova milionária. Baltazar sai da cadeia e pede a Celeste para voltar para casa, dizendo que se arrependeu. Mas será que ela vai cais nessa? Cru recebe ameaças, mas prova que é macho de verdade. Veja todos os detalhes das cenas agora nesse vídeo. É que o Guaracinho fica com medo do clima que rola entre René e Griselda e decide partir para cima. Ele se aproveita de um momento de distração e tasca um beijão na boca de Griselda, que, sem fôlego e toda dominada em seus braços, dirá. Ai, Guaraci, você partiu para cima de mim de um jeito que não é justo. Você sabe o quanto eu estou atrasada. Então vamos lá em cima, em teu quarto, que eu tiro o teu atraso. Tá pensando que é assim? Que a casa da luz vermelha vai entrando e vai direto para a cama? Vai dizer Griselda, demonstrando raiva que não vai durar muito tempo, já que Guaraci taca outro beijo nela que se derrete toda de novo. E com uma cara bem cínica, o portuguesa diz. Só falei para ir para o quarto. E não é a mesma coisa? Eu estou no atraso, mas não é assim não. Vai me pegando assim e já dá o primeiro beijo e crau. Mas ele não desiste. Volta a beijá-la e insiste em ir para o quarto. Mas Griselda murmura que é para eles irem para a cozinha, onde ela vai pegar uma colher e dar uma surra nele. Nessa hora, Guaraci para e avisa que não precisa de violência. E que vai embora. Mas deixa claro que não é uma desistência. É só uma retirada estratégica. E quando eles vão embora, ela passa a mão na sua boca, toda amolecida e solta. O que é que é isso? Que chupão foi esse? Olha meus lábios. Olha o tamanho. Muito balançada, ela liga para Celeste para pedir um conselho. E a cozinheira afirma para a amiga não perder mais tempo. Aproveita, amiga. Sem responder nada, Griselda é surpreendida pela filha Amália. Que ao entrar em casa, manda a mãe acordar. Fala que o Guaraci é bonitão e até passou a se vestir melhor por ela. Está na hora de você se abrir para a vida e para o amor também. Mas e você que está aí assistindo? Acha que Griselda deveria ficar com quem? Guaraci ou René? Deixa seu comentário. E aproveita para curtir o vídeo. E se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade sobre a sua novela favorita. E do outro lado, o mau caráter do Baltazar, que depois de ver o sol nascer quadrado, sai da cadeia com a ajuda de Tereza Cristina. E já vai procurar Celeste para pedir desculpas. Você sabe que eu não sou o homem de fazer essas coisas. O que eu vou fazer agora é difícil para mim. Mas por tudo que aconteceu naquele dia, eu quero te pedir desculpas. Se ao menos eu pudesse acreditar que você está sendo sincero, já comi o pão que o diabo amassou, de tanto que você me aprontou. Mas o covarde não desiste e continue insistindo que quer se desculpar. E dizer que mudou na Celeste não vai ceder. Pode perder. Mas o que você fala não se escreve. Nem vai me garantir que daqui a cinco minutos, você não vai pular no meu pescoço. Eu não acredito em uma palavra. É então que Baltazar pergunta o que pode fazer para provar que está mudando. E a Celeste aproveita para contar sobre sociedade com Griselda. Você sabe que eu sempre fui contra. Eu posso ter errado. Mas eu ainda sou o chefe dessa família. E eu não admito que você se meta. Você só está aqui porque eu deixei você entrar. Senão eu tinha chamado a polícia e você não atravessava aquela porta. Antes você não tinha essa coragem de fazer isso. Mas agora eu tenho. Eu tenho um motivo para deixar que você volte para casa. E o motivo é bem simples. Eu quero que você entenda. Eu quero que você saiba que eu não sou mais aquela idiota que apanhava de você. Se ainda se sentia culpada. Encosta um dedo em mim que você vai se arrepender. Depois desse aviso, o marido fica com uma cara de assustado. Incrédulo com a coragem da sua mulher. Mas ela não termina por aí. E diz que ainda tem mais um motivo para aceitá-lo de volta. Eu quero que você veja o meu restaurante funcionando. Porque eu vou me dedicar de corpo e alma. E ele vai ser um sucesso. Eu quero você como testemunha. Vou passar essa mulher que você nunca respeitou. Essa mulher que você não merece. Ela vai vencer. Eu quero você aqui para engolir a minha vitória. Mas você acha que ela fez bem aceitá-lo de volta? E eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas o mau caráter. Não para, porém. Com a sombra que levou do cru ainda atravessada, ele vai procurar nosso herói para tirar satisfações. O brucotu está lá embaixo te esperando. E diz que não sai daqui antes de falar com você. Avisa Marilda ao Mordomo. Deixa comigo. Eu vou encarar essa vista. Cara a cara com o espancador de mulher, ele pergunta qual é o assunto. E se surpreende quando Baltazar afirma que ele o pegou na trairagem. Sem demonstrar medo, Cru dirá. Você quer o quê? Que eu te peço desculpas. Se eu não partir para cima de você, você estrangularia, Celeste. Nessa hora, Baltazar pega o Mordomo pelo rosto com força o intimidando. Está para nascer o viado que vai me dar porrada. Tu vai aprender a respeitar macho. Respeito se constrói. Ou se exige que seja homem além disso no sentido fisiológico. Ou você acha que ser homem é só prover, mandar e descer a porrada. Vai humilhar o principal capacho da minha gera Tereza Cristina. Mas furioso o mandará não se intrometer mais na sua vida e ameaça matá-lo. Experimenta partir para cima da Celeste na minha frente para ver se eu não parto ou não para cima de você. Diz Cru, se mostrando muito confiante. Mas quando volta para casa, confessa para Marilda que quase fez xixi para honrar as calças que veste. Mas conseguiu ficar bem macha no confronto sem nem piscar diante das ameaças do valentão. Esses são os detalhes do próximo capítulo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. E aí Tchau.